Hoje você vai conhecer a história dessa família, mais precisamente desses dois irmãos, o Miguel e o Davi, que vendem empadinhas de um jeito muito diferente. O Davi tem 13 anos e o Miguel tem 11. E olha que demais, gente. Os dois saem com o pai, o André, para vender empadinha, que a mãe deles faz, a Val, com muito carinho. Agora, o que é mais legal é que eles têm essa maneira especial de conquistar os clientes. Eles respondem, o pai pergunta, aí eles respondem de uma maneira, parecendo um jogralzinho, falando junto. Olha que jeito curioso de vender as empadinhas. Aí se vocês pegarem uma bandejinha, sai 12 reais, sai 24 reais. Vocês vão estar? Aí vocês vão estar esperando a gente pagar o aluguel também. E se comer e não gostar? Não vale. Só não vale? Mentir. Por que a empadinha é a melhor? A nossa massa não vai pôr em gordura, é feita com manteiga ressalada. Foi feito tudo hoje. Quem faz? Minha mãe. Demora? De 5 a 6 anos. Agora pergunta. Vocês querem uma bandejinha por duas ou duas bandejinhas por frente? Você viu que demais? Agora um detalhe muito importante, tá? O Davi e o Miguel, eles só vão para a praia vender nos finais de semana para não atrapalhar os estudos. Isso os pais não abrem mão. E essa família tão unida tem o sonho de abrir um espaço, uma lojinha para eles venderem essas famosas empadinhas que a Val faz. E hoje, gente, hoje a vida dessa família pode ganhar um novo rumo, porque eles vão encarar um desafio complicadíssimo aqui no palco do Hora do Faro. Um teste cego, aonde os nossos convidados vão dizer se a empadinha deles é boa de verdade. E o nosso repórter Humberto, ele foi até a Praia Grande fingindo que estava gravando um comercial de refrigerante, só para disfarçar, né, gente? Para conhecer a história dessa família, para chegar perto deles e, principalmente, convidar os quatro para virem para São Paulo. Então, ó, as surpresas vão começar. Vai da praia hoje no Hora do Faro, Rodrigão. Dá só uma olhada, a gente está em Praia Grande, litoral de São Paulo. Aqui é o território dos meninos da empadinha, viu? É aqui que eles andam vendendo aquelas delícias de um jeito que só eles sabem. Qual o maior risco que elas correm? De virar cliente. E o motivo das nossas vendas? Para comprar, para a nossa família, para pagar o aluguelo de carro. A como, no seu aluguelo? Atrasar. Mas vamos pagar. Com cem. E a forma de pagar mesmo? Mas hoje é um dia especial, hoje é diferente. Eles vão descobrir que estão no Hora do Faro, com você. Mas para isso, a gente armou a maior surpresa. A gente não, a nossa produção sempre criativa. Olha o que eles aprontaram aqui, ó. Um comercial de refrigerante. Você acredita, Rodrigo Faro? O refrigerante Ice Hot. Ice gelado, hot, quente. Vai entender, eu não entendi também, mas também não tem problema, porque esse refrigerante não existe em nenhum comercial. Aliás, a gente está vendo, nesse momento, os meninos da empadinha aí, porque eles acham que estão sendo gravados por uma equipe da Record aqui do litoral. Só que não. Enquanto eles estão vindo, deixa eu começar a gravar o tal do comercial. E aí, está com calor? Está com frio? Ice Hot, a melhor opção do mercado. Tem certeza que esse texto mesmo, produção? Está ruim, né? Está ruim, eu vou fazer de novo. Vamos lá. Seja Ice, seja Hot, seja você mesmo e tome o refrigerante, que vai resolver só... Gente, isso está muito ruim, é sério mesmo? É sério que eu tenho que falar isso? Ice, Ice, baby. Ice para tomar no calor, Hot para tomar no frio. Quem? Eles? Ah, é? Ah, legal, eles estão chegando aí. Olha, estão vendendo bem, hein, Rodrigão? Miguel, fala um pouquinho do nosso trabalho para eles, por gentileza. Bom dia, eu, meu pai e meu irmão. A gente vende a melhor empadinha da região. Por que essa empada é tão boa? A nossa empada é feita com produtos da melhor qualidade. Quem prepara? Minha mãe. Convenceu. Não sei se você sabe. Como é que fala? Obrigada, que Deus te abençoe. Essa daqui é frango. Esse é o refrigerante que você tem que experimentar. Está calor? Está frio? Ice hot, Brasil. Beba. Sem moderação. Mais uma. Está bom. Por quê? Está ruim, diretor? Está ruim. Está ruim, é? Está bom. Está calor? Está frio? Ice hot, Brasil. Beba sem moderação. O que foi isso aí? O que foi isso, gente? O que foi isso? Eu estou treinando aqui meus vendedores. Ah. Meu nome é André. Espera aí, a gente só estava gravando aqui. Quem que ouve? É porque parece que vocês estão trabalhando aqui e devem estar com fome, né? Fala um pouquinho do nosso trabalho, Miguel, por favor. Bom dia. Eu, meu pai e meu irmão. A gente vende a melhor empadinha da região. Aí tem de frango, de frango com caturíde e de palmiço. Uma bandejinha, 12 reais. Na promoção, a gente ia fazendo duas bandejinhas por 20. O que é o maior custo que eles cobram? De virar cliente. E o motivo da nossa venda? Para comprar alimentar a nossa família e para pagar o aluguel lá de casa. Para como o nosso aluguel? Atrasado. Mas nós vamos pagar. Com fé em Deus. E a forma de pagar mesmo? A gente também aceita cartão e pique se vocês quiserem. Por que que a nossa empada é a bebida? A nossa empada é feita com produtos da melhor qualidade. Quem prepara? Minha mãe. Demora? De 5 a 6 horas. Foi feito quando? Foi feito tudo hoje. Agora, pergunta. Vocês querem uma bandejinha por 12 ou duas bandejinhas por 20? Pode ser uma de cada. Pode ser uma de cada. Para ele gostar, é só falar o tchan que a gente traz. Corre! Aê! Vamos comprar todas já. Gente, eu tive uma ideia aqui. Esse comercial estava uma porcaria. Será que vocês não podem ajudar a gente? Vocês topam ajudar a gente nesse comercial? Falando desse jeito aí? Ó, vem cá então, ó. Esse é o cenário, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Esse é o refrigerante Ice Hot, ó. Ice pra tomar no verão e Hot no inverno, tá? Porque ele dá uma esquentadinha. É todo diferente. A gente pode ensaiar aqui e falar, vem cá no cenário aqui, ó. Vem cá, ó. Beba sem moderação, Brasil. Pro verão? Ice. Pro inverno? Hot. Muito bom, hein? Gente, vocês já ouviram falar num refrigerante que no verão ele esfria o corpo e no inverno ele esquenta? Não, não. Existe isso? Acho que não. É que nem falar que tem padinha só de pimenta. É, tipo isso. Das forte. Existe? Não. Não, né? Não. Então, sabe por quê, gente? Na verdade, esse refrigerante não existe mesmo. E nem esse comercial existe. O que existe são os meninos da empadinha que ganharam o Brasil e que a partir desse momento vão sim fazer seu comercial, mas no Hora do Faro. Caraca! Chega aqui, pai. Vem, André. Tá emocionado? Vem cá. Agora pra comemorar, abraço o pai, né? Oh, coisa boa. Você lembra o que eu falava pra vocês? Que a recompensa não ia vir de mim? Quando a gente vinha cansado, às vezes desanimado, eu falava pra vocês o quê? Continua fazendo o que vocês estão fazendo. Porque é Deus que vai recompensar vocês. Porque ele viu a nossa luta. E agora, estamos na Hora do Faro. É isso aí. Valeu, Humbertão. Vocês viram, né, gente? O Davi e o Miguel nasceram pra brilhar na frente das telas, né? E além de terem a chance de ganhar prêmios, eles nem imaginam. Mas hoje, eles vão realizar o sonho de gravar um comercial aqui no palco, gente. Só que tem uma coisa. O desafio que vai rolar aqui com a família da empada não vai ser nada fácil, não, tá? A empadinha da família vai ser provada por um júri muito criterioso. Cinco jurados, cinco convidados famosos, entre eles tem até um chefe de cozinha. Eles vão provar duas empadinhas, cada um. A empadinha feita pela família da empada e uma das melhores empadinhas de São Paulo. Vai rolar um teste cego aqui no palco. E aí depois, os nossos convidados, sem saber quem foi que fez a empadinha, vão dizer qual a melhor. Se é a empadinha azul ou se é a empadinha vermelha. Se a empadinha vitoriosa for a empadinha feita pela família empada, eles vão levar vários prêmios pra casa. Bom, agora a gente vai mostrar pra você de casa um pouquinho mais dessa história tão linda dessa família especial que é a família da empada. Ó, o pai e os dois meninos já sabem que eles estão no Hora do Faro. Só que agora eles vão contar pra mãe, a Val, que é quem faz a receita da empada. Ela vai descobrir que os filhos e o maridão estão participando aqui do nosso programa. E ó, eu já tô indo lá pro estúdio onde vai acontecer esse teste cego, tá? Solta aí a surpresa. Cadê os meninos da empadinha? No Hora do Faro. E é gostosa mesmo? Sim. Viralizou? Claro. Tá famosa? Sim. Vocês sempre falam juntos assim, né? Sim. Mas vai na escola, né? Com certeza. E as notas? Ótimas. Na hora de ir no banheiro fazer o número dois. Como é? Junto? Não. Quem é o mais bagunceiro? Ele. Tá vendo? Tinha que ganhar a internet mesmo, vocês são uma simpatia, gente. Agora, quem vê um vídeo viralizar assim, não imagina o trabalho que tem por trás, né, pai? É, dá trabalho. Conta pra gente, quem teve essa ideia, como é que foi? É, na verdade, surgiu assim, eu falei, Davi, fala um pouquinho aí do nosso trabalho. E aí, com o tempo, eu comecei a fazer perguntas, Davi, que fala pra eles, quem faz? Aí ele falava, minha mãe, ela é boa mesmo? Sim. E aí, o Miguel começou vindo com a gente. E aí, conforme eu fazia a pergunta, eles naturalmente falavam juntos, respondiam juntos. E deu certo? E deu certo. Vende bem? Vende bem, né, gente? Pensei que vocês iam responder junto agora. Vende bem, graças a Deus. Dá muito trabalho pra minha esposa fazer. Então, eu falo pra eles assim, ó, sua mãe fez a parte dela. Agora a gente vai ter que honrar esse trabalho, vamos ter que vender. E como é que foi ver o vídeo ganhar assim, multidão, milhões de visualizações? A gente ficou sabendo por um primo do meu pai que falou pro meu pai que tava generalizando. Depois disso, tá vendendo mais? Tá. Tá. As pessoas reconhecem a gente, a maioria quer tirar foto e compra por reconhecer a gente na internet, né, Miguel? Gente, caiu a ficha que vocês estão no Hora do Faro já? Nossa. O que significa pra vocês? Não me belisca. Aqui é uma, não me belisca. É, a ficha tá caindo. Vamos ver se as pessoas que compraram a empadinha de vocês gostou? Vamos ver como é que é? Beleza. Vamos lá, então. E aí, Carlos, como é que tava a empadinha aí? Aprovada? Maravilhosa. A melhor empada da Praia Grande. Não tem igual. Boa mesmo? Não tem igual. Maravilhosa. Saber que ela é famosa, fica mais gostoso ainda. Fica mais gostoso ainda. Esses meninos aí valem o ouro, ó. Olha. Olha, deixa eu ver aqui, ó. Uma, duas, três, quatro bandejinhas. Eu compraria mais quatro. É deliciosa. Meu Deus do céu, esses meninos são de ouro. E padinha aprovadíssima por todo mundo, hein? Que orgulho. Verdade. Só que agora chegou a hora de conhecer quem que faz essa delícia, né? A Val. A Val. Simbora, gente. Pra casa. É agora. Vamos lá. Ô, mãe. Olha aí. Vamos entrar, gente? Oi, Val. Oi. Tudo bem? Tudo. Como você tá? Tô bem. E as empadinhas, estão prontas? Tem algumas. É? Tá entendendo nada, né? Não. Então, peraí, o que o papai explica? Pessoal, qual a novidade? Mãe, nós estamos na hora do pari. Aê! Então, quer dizer que é aqui que a mágica acontece, é? Isso. Como é que é a pergunta? Quem fez, né? Quem faz? Quem faz a empada? Minha mãe. Demora? De cinco a seis horas. Ela fez quatro? Foi feito tudo hoje. Como é que fica o coração da mamãe quando ouve assim, isso recitado? Transborda, tem alegria, né? É gostoso demais, né? É verdade. Vocês têm orgulho da empada da mamãe? Com certeza, daqui pra ser a melhor empadinha do mundo. Onde vocês querem chegar com a empadinha? Ah, primeiramente, o nosso sonho é nossa casa própria, que a gente paga aluguel. E tem uma loja de empadinha. Tem uma loja pra que as pessoas possam, né, ter mais facilidade pra comprar, né, a empada. Bom, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Olha o suspense. É o seguinte, vocês estão no Hora do Faro e quando essa frase é falada, ela não vem sozinha. Ela vem cheia de possibilidades. Então, Val, tô te convidando pra ir pra São Paulo. Você vai conversar com pessoas que entendem tudo de culinária, assim como você. Vocês vão trocar ideias, você vai, quem sabe, até aprender mais e ensinar também. E depois, a sua empada será apresentada para jurados. Meu Deus. E a partir daí, o céu é o limite. É, então, é que sonho, né? Tá feliz? Muito feliz. Eu sempre falo, né, que os nossos sonhos, Deus sonhou primeiro, né? Vem do coração dele pro nosso coração. Ou seja, se você sonha, acredita que um dia seu sonho pode se realizar. E hoje meu sonho realizou. Muito além do que eu sonhei. De verdade. Muito obrigada.